Olá, sou Dorival Vieira, auxiliar de leitura da Biblioteca da Fábrica de Cultura Sapopemba. Nesse primeiro vídeo do mês de junho de 2021, eu vou iniciar falando de uma data muito importante, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data em que podemos comemorar pelas belezas naturais existentes em nosso planeta, mas uma data para pensarmos no que estamos fazendo com o meio em que vivemos. No final desse vídeo, eu convido você a participar dessa roda de conversa. Deixe lá nos comentários a sua mensagem sobre essa data do meio ambiente. O Dia Mundial do Meio Ambiente tem sua origem em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, na Suécia. A ONU institui o dia 5 de junho por ser a data de realização dessa conferência, que teve como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância de preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados por muitos inesgotáveis. Nessa conferência, que ficou conhecida como Conferência de Estocolmo, iniciou-se uma mudança no modo de ver e tratar as questões ambientais ao redor do mundo, além de serem estabelecidos princípios para orientar a política ambiental em todo o planeta. Apesar do grande avanço que a conferência representou, não podemos afirmar de maneira alguma que os problemas foram resolvidos a partir dali. Muito pelo contrário, o que vemos é uma degradação quase sem fim. Desmatamento, queimadas, poluição de rios e córregos, descarte inadequado de lixos. E por aí vai, tantas mazelas contra o meio ambiente. Embora nenhum acordo fosse concluído em Estocolmo, a conferência abriu o caminho para o desenvolvimento sustentável, o direito ambiental e a consciência ecológica. De 72 para cá, outras conferências foram realizadas para discutir os problemas ambientais. No Brasil, ela aconteceu em 1992, a Eco-92. E o discurso da menina canadense Seven Suzuki chamou a atenção do mundo durante a conferência realizada na cidade do Rio de Janeiro. Olá, eu sou Severin Suzuki, falando para a Eco, a organização de crianças ambientais. Nós somos um grupo de 12- e 13-year-olds tentando fazer a diferença. Vanessa Setti, Morgan Geisler, Michelle Quig, e eu. Nós criamos todo o dinheiro para vir aqui, para vir 5,000 milas, para dizer aos adultos que devem mudar suas maneiras. Vindo aqui hoje, eu não tenho uma agenda hidden. Eu estou lutando para o meu futuro. Vindo aqui, meu futuro é não como perder uma eleição ou alguns pontos no mercado mercado. Eu estou lutando para falar para todas as gerações para vir. Eu estou lutando para falar em torno dos jovens do mundo do mundo. Eu estou lutando para falar em torno dos jovens do mundo do mundo. Eu estou lutando para falar em torno dos animais que moram em todo este planeta, porque eles não têm mais lugar para ir. Eu estou lutando para ir no sol agora, porque os holes do nosso ozônio. Eu estou lutando para respirar, porque eu não sei o que os químicos estão dentro do mundo. Eu costumava ir para pesquisar em Vancouver, minha casa, com meu pai, até, apenas alguns anos atrás, nós encontramos o peixe cheio de canções. E agora nós ouvimos de animais e plantas que vão extintos todos os dias. Vão estes para sempre. Em minha vida, eu já me dreamti de ver grandes herdes de animais, de juros e de raios, full de bairros e de raios. Mas agora eu me pergunto se eles vão até existir para meus filhos para ver. Você tinha que preocupar essas coisas quando você era meu age? Tudo isso acontece antes de nossos olhos, e ainda nós agimos é se nós temos todo o tempo que queremos e todas as soluções. Eu sou apenas um filho, e eu não tenho todas as soluções. Mas eu quero que vocês entendem, que nem você. Você não sabe como fixar os bairros em nosso ozônio. Você não sabe como trazer o salmão de volta em uma luta morta. Você não sabe como trazer um animal, agora extinto. E você não pode trazer o reino que cresceu, onde agora há um deserto. Se você não sabe como fixar, por favor, stop breaking it. Foi aí nossa atividade em comemoração ao Dia do Meio Ambiente. Que todos nós possamos ter consciência ambiental. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.